Vem pra cá, negão! Bora, socorrinha! Bora, Céu, Lendegui! Bora! Bora, bonitona! Bora fazer aqui! O forró da lixa! Eu quero aqui cinco casais aqui em cima do palco! Bora, Nivan! Quem tiver coragem pode subir aqui pra fazer o forró da lixa agora! Cadê o Leonardo? Olha aí, rapaz! Minha amiga, socorrinha! Minha amiga, Céu, Lá e a Negona! Olha aí, tudo produzido e vai crescendo! Vai! 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 Oi, chamadinho, buruna, guia, pô! Eu fui no palco a balançar, lá no Zeguei lá e eu fui lixa! Eu fui no palco a balançar, lá no Zeguei lá e eu fui lixa! Eu fui no palco a lixa, 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 lixa! E vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando, vai lixando Olha aí mamãe E vai lixando, vai lixando. Cadê o grito da galera aí? Bora botar pra lascar Eu fui no fogo a balançar Na luseira eu fui lixar Eu fui no fogo a balançar Na luseira eu fui lixar Lixa, lixar, lixar, lixar Aí decora, aí decora Lixa, lixar, 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 lixar Lixa, lixar, lixar Olha aí Lixa, lixar E vai lixar, vai lixar E passa a lixa E passa a lixa E vai lixar Vai lixar Para, gordinho Em nome de Pancação Triple Triple DJ Lima Paredão Treme Terra de Lugilândia Serginho Seneis, gravando tudo ao vivo Neto Boto Pocho Nossa Santa Doroteia Rio Bê de Circuidora Eu fui do fogo a balançar, na geléia e eu fui lixa Eu fui do fogo a balançar, na geléia e eu fui lixa, 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 lixa Lixa, 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 li Faz a lixa, faz a lixa, faz a lixa E vai lixando, e vai lixando E vai lixando, vai lixando E vai lixando, e vai lixando Obrigado, galera Agora eu vou chamar aqui Pra fazer também Pra lixar, né? Cadê o Babau? Babau tá aqui, o Babau da mídia Babau, cadê tu, hein? Cadê o Leonardo? O Leonardo tá se escondendo, né? Vem cá, negão, pega aí uma Tem coragem aí pra fazer o porra da... Bora fazer, filho Bora fazer a festa, galera, que nós estamos em Joaquim Pires Pega o pai e vem pra cá, bota a Mara Leonardo, Leonardo Uma salva de palmas pro Leonardo É de Joaquim Pires, galera Bota a Mara, anda, Tamara Vai É isso aí, Leonardo Bota a palasca Eu fui no fogo a balançar Fazer ela e eu fui lixar Eu fui no fogo a balançar Fazer ela e eu fui lixar Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa É isso aí, Leonardo Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Eu fui no fogo a balançar Fazer ela e eu fui lixar Eu fui no fogo a balançar Fazer ela e eu fui lixar Eu fui no fogo a balançar Fazer ela e eu fui lixar Agora, agora Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa E é isso, Tamara Bora, Tamara, pode passar sim, Leonardo E vai, vai, vai 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 E lixa, 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 lixa Passa a lixa do Leonardo, passa a lixa do Leonardo Passa, vai, vai E lixa, lixa, lixa E passa a lixa, passa a lixa E eu pedi pra parar paru